E aí galera da Campus Party Show de bola gente, boa tarde Deixa eu chamar a galera pra cá, vamos pra pertinho aqui Ana, chega aí E aí galera, tudo massa? Show de bola E aí como é que tá a produção? Massa, e aí Eurico, tranquilo? Chega aí pra poder ver aqui a... Como é que ficou os finalistas aqui? Chega aí galera E aí, tranquilo meu irmão? Massa? E aí na expectativa, como é que tá o Hackathon aí? Moendo também? Show de bola, muito bem Como é? Gente, olha só, Gabriel Chami pediu pra poder avisar que falta menos de uma hora Para entrega aqui dos pitches, não é isso Gabriel? Dos projetos, de tudo, de tudo, de tudo Perfeito, olha só gente, então não percam aí Última oportunidade E eu vim agora pra poder anunciar aqui Os finalistas, olha só Que vão estar aqui de 3 da tarde Fazendo um pitch ao vivo Na nossa maratona de negócios Meu nome é Guilherme Alves Estou aqui como na coordenação dessa maratona de negócios aqui Junto com a Kate Tô aqui com mentores aqui muito legais A Ana e tal, representando boa parte dos mentores Alguns participantes também estão por aqui E a turma tá participando de dois eventos ao mesmo tempo Tanto a maratona quanto o Hackathon Os Hackathons, né? Então tem muita coisa acontecendo O Eurico quase não dormiu, não foi Eurico? Não dormiu, pois bem, olha só É coisa de maratona mesmo, né gente? Isso é muito legal Pois bem gente, só pra poder a gente trazer aqui Algumas informações bem diretas aqui pra vocês Kelson, por favor, passa aí Alguns números da nossa maratona até o presente momento Olha só gente 100 inscritos, beleza? 25 mentorias individuais 3 mentorias coletivas tivemos Tivemos 2 workshops E 6 finalistas Eita, e agora, hein? Como é que será? Como é que... E aí, Gabriel? Será? Hã? Né? Pressão, né? Pressão, muito bem Kelson, por favor, mais uma vez aí Olha aí gente Alguns sprints, né? De momentos aí, né? Tanto da outra maratona quanto dessa Pode passar, meu caro Né? Aqui a coordenação da maratona Como a gente havia dito, né? Douglas, Saulo, Genésio Eu e a Kate Chama a Kate pra poder vir pra cá Chega aí, Kate também Fica por aqui Quando chegar no momento aqui Da divulgação Pode tirar a máscara Quando fica aqui no palco Tá certo? A gente vai trazer Essa informação pra vocês Mas olha só Ponto antes Pra poder a gente Trazer um pouquinho Do que foi a maratona, né? E do que... De como foi todo esse Hard work, né? De todo mundo Chega aqui, Ana Por favor Você que mentorou vários grupos Pegar aqui de surpresa mesmo E aí, Ana? Como é que foi Essa... As mentorias aí? Foram legais? Foram difíceis? Projetos bacanas? Fala aí um pouquinho pra gente Olá, bom dia Sim, os projetos foram muito desafiadores, né? Com temas muito... Importantes E que se der certo Aqui tanto pra ganhar Ou pra continuar fazendo Eu até brinquei com muitos deles, né? Eu quero ser investidora anjo aí Quando esse negócio estiver dando certo E aí, tu acha mesmo que os projetos Podem virar startups E podem dar certo e tal? Sim O principal, no meu ponto de vista São as pessoas que estão por trás dos projetos E nessas mentorias Eu conheci muitas pessoas Que são muito engajadas Igual ele comentou ali Que não dormiu, né? Isso daí é uma coisa que a gente vê Que tá realmente querendo Independente da ideia São as pessoas que fazem isso acontecer E eu fiquei muito satisfeita E muito feliz Ter a oportunidade de conhecê-los Valeu, Ana Muito obrigado, viu? Valeu mesmo por todo o trabalho Toda a sua colaboração E pra poder ajudar esses projetos Essas ideias, né? Porque no início da maratona Eram apenas ideias, né? Não tinha nada definido e tal, né? Coisa que tava na cabeça E aos pouquinhos Foi afundilando E chegando ao ponto de ser realmente Um futuro negócio, né? Muito legal Valeu, Aninha Tamo junto, viu? Muito obrigado E aí, Kate Você também Marcou várias mentorias com a galera aqui Teve mais mentoria presencial Ou mais mentoria online? Muita mentoria presencial Isso foi algo bem legal Que a gente conseguiu identificar Nessa maratona E o pessoal super engajado Querendo mentoria Querendo ajuda pra Desenvolver essas ideias Então foi algo que Que eu gostei muito De estar participando Valeu Vai pegar É só esperar um pouquinho, né? Som, som Agora sim Beleza Né? Então Muitas mentorias Acho que foi um ponto bem legal, né? O pessoal pra poder desenvolver Os projetos Pegando um pouquinho Da Experiência, né? Dos nossos mentores Das nossas mentoras Muito legal Muito bom É, Kelson Passa mais uma aí Por favor, meu amigo Olha só, gente Diversos dos mentores aí Algumas fotinhas, né? E a galera ficava, né? De madrugada Manhã Tarde, noite, né? Mentoria de Future Model Canvas Foi a primeira entrega, né? Gostou daquele Daquele Canvas, Eurico? Foi legal Future Model Canvas Ajuda pra poder Olhar pra frente, né? E tal Bem interessante E ontem a gente teve O workshop Boa, beleza O outro também Pitch Canvas, né? Que também tinha Muita coisa legal Né? Um frame Pra poder você Construir o seu Canvas E aí Numa retrospectiva Bem rápida A gente começou A maratona, né? Na quinta-feira Tivemos o workshop De criação de negócios inovadores Tivemos uma entrega De oito da manhã Da sexta E aí Quando foi onze da manhã A gente teve O workshop de pitch E hoje De oito da manhã A galera Tava alucinada aí Mandando seus pitches Gravados, né? Então Tivemos várias entregas Seis finalistas Quem foi que avaliou Esses pitches? Por favor, Kelson Mais um aí, por favor Vamos lá Então Então foram essas duas pessoas aí Que pra mim São duas amigas Duas pessoas muito legais O Silvio Vital Silvio Vital Que ele é empreendedor Mentor de startups Ele hoje É CEO Do Habitat Chamado Garoa Inovação Que trabalha bastante Com agronegócio E com negócios disruptivos Também Tem muita experiência Em inovação Tem mestre também Em inovação E a gente também Convidou a Erika Fernanda Que é professora universitária Também está com o Silvio Na gestão do Garoa Ela tem diversas pesquisas Conectadas com a Embrapa A professora da UPE Doutora também Na área da administração Então Duas pessoas aí Com muito know-how Pra poder avaliar projetos Bem E aí eles avaliaram os projetos E chegamos a seis finalistas Olha só E aí agora Rufem os tambores Passa aí Vamos mostrar os finalistas Eita Esqueci de colocar Será que eu esqueci De colocar gente Segura aí Segura aí Não mostra ainda não Aí cria expectativa E aí Será Erika O que tu passou Qual é teu nome meu irmão Que está aí atrás O teu Como Arlindo Será Arlindo O que passou Expectativa E aí Gabriel Gabriel submeteu o projeto Só ficou trabalhando no Hackathon Muito bem gente Mas ó Brincadeiras à parte Vamos anunciar agora Já estamos em tempo Por favor Kelson Mais uma vez aí Gente Esses são os finalistas Aí para o nosso Demo Day Por favor Kate Olha aí Palminhas pra todo mundo Chega ali Kate Por favor Diga quais são os projetos Eu posso falar Vamos lá gente Projeto aqui Resistance O Launcher O Lavant Unicórnio Tanque cheio E I Want Beleza Por favor Deixa eu chamar aqui Alguns dos representantes Aqui na frente Para poder vir Eurico está na representação De um dos grupos Chega aí meu caro Parabéns aí Eurico Show de bola A galera está virada aí Participando das duas Maratonas né Eurico por favor Fala aí um pouquinho Como foi esse trabalho E tal Chegar na final Ainda não é vencer né Então ainda tem um trabalho Zinho pela frente Fala um pouquinho aí cara Nossa senhora É muito Muito feliz Muito gratificante Tá Porque A gente trabalha tanto né Para a gente poder Conseguir inovar Entendeu E o princípio de tudo Para poder inovar É a base de teste Teste em tudo Que você for fazer Entendeu E aí é isso que Eu sempre priorizo Fazer teste Ver também a experiência Do meu usuário Não só do meu usuário final Mas do meu usuário Que está dentro da minha empresa mesmo Que eu tenho que olhar Para o próximo Que está junto comigo Porque se eu fazer Ele O meu Companheiro De profissão Da empresa Crescer Eu também estou crescendo Com ele E isso daí Que torna-se Uma startup Futuro Uma startup Unicórnio É quando você faz Não só o seu cliente Crescer Que é o final Mas também Seu companheiro De dentro da sua empresa Muito bem Cara Legal Parabéns Mais uma salva de palmas Aqui para o Eurico Que está representando Aqui parte dos grupos Eurico Eurico e demais grupos Pode sentar meu amigo Olha só Eurico e demais grupos Fiquem atentos Porque de 3 da tarde Aqui Nesse palco A gente começa o Demo Day Tá certo? Então quando a gente começar O Demo Day aqui Vai ter dois avaliadores Certo? Então dois avaliadores Bem De muito renome Né Kate? Então Fiquem bem Ligados nesse ponto Basicamente Só para poder passar Algumas instruções gerais Sobre o Demo Day Certo? As apresentações Elas vão ter 5 minutos Agora vocês podem ver Que é 1h20 1h15 na verdade Então Como vocês têm Até as 15 horas Para poder se preparar Se quiser fazer Alguma alteração No pitch Para poder deixar ele Mais turbinado Para poder chegar Aqui na frente E fazer realmente A apresentação Esse é o momento De vocês darem Uma turbinada nele E aí entre em contato Com a gente Manda de novo Beleza lindo? Manda de novo lá o pitch Se tiver alguma melhoria Se for aquele Que vocês já submeteram O PPT Tranquilo Não tem problema A gente já está tudo salvo Se tiver alguma alteração Manda para a gente Venham para cá preparados Porque esses avaliadores Eles são investidores São especialistas em ODS Tem pessoas que já tem Uma interação com o campus Para e com inovação Há muito tempo Então É só vir preparado Tranquilo Já comece a treinar Esse pitch Uma coisa é fazer O pitch gravado Não é Ana? Como é? Já está falando para ele? Olha só Uma coisa é fazer O pitch gravado E outra É fazer o pitch ao vivo Porque no pitch gravado Você está ali com o tempo Está se organizando Mas no ao vivo Às vezes Passa alguns pontos Mas fiquem tranquilos É um momento De aprendizagem Esse laboratório aqui todinho Gente Isso aqui é para poder A gente aprender A prototipar Aprender a criar coisas novas Aprender a desenvolver Nossas habilidades E inovação Kate Tem alguma dica aí Para os pitches Que você gostaria de dar Para o pessoal? Tranquilidade pessoal Então Eu tenho certeza Que quem chegou até aqui Está preparado Sabe Domina o assunto Então 15 horas Não percam Estejam aqui Que a gente vai estar Muito animado Para estar divulgando Esse resultado final Muito bem É isso aí Aninha Mais alguma dica Para o pitch Você que já foi Finalista De De maratona De negócios Qual uma dica Legal que você dá Para a galera aí Que vai fazer Apresentação Ao vivo Você fez uma apresentação Foi online Foi remota Mas também foi ao vivo Não é verdade Então Qual uma dica Para a galera Ensai Porque quando eu fui Por mais que Eram 5 minutos Mas na hora Que a gente vê A cara do avaliador Dava uma tremida Nas bases E aí Então assim Sai E tenham Tranquilidade Como a Kate Diz E é isso E façam o seu melhor Né Perfeito Então Mais uma vez Só para poder Deixar todos cientes 6 grupos finalistas Resistance Launcher Lavante Unicórnio Tanque cheio E I want Beleza E como vocês Podem ver Aqui A gente colocou Num tamanho Ficou pequenininho Aqui Leve em consideração Isso também Porque os avaliadores Vão estar assistindo Pela TV Então Se tiver que fazer Alguma readaptação Para poder melhorar O visual Isso é com vocês Vocês tem autonomia Desejo agora Boa sorte Sucesso Para vocês Torço muito aí Para poder Não apenas A gente ter os finalistas Ter as apresentações Aqui Mas que vocês Possam colocar Suas ideias Em prática Beleza Eu acho que Essa é o grande A grande sacada Dessa maratona A grande sacada Do Hackathon Da Campus Party É ajudar Ideias A se tornarem Negócios Negócios A se tornarem Startups escaláveis Beleza Valeu minha querida Tamo junto Cerramos aqui Um pouquinho mais cedo Mas é isso Vamos que vamos Valeu Kelson Mais uma vez Tamo junto Valeu Kate